Salve rapaziada, tá começando um vídeo novo aqui no canal do meu mundo, minha vida E o negócio é o seguinte, essa semana vai ter muito vídeo Eu vou postar 3 vídeos pra vocês no canal essa semana Vai ser, ó, se liga só Segunda que é hoje, quarta, quarta e sexta Demorou pra me confundir E sabadão eu tô chegando em Las Vegas Sábado eu chego em Vegas E eu quero postar vídeos diários lá direto de Vegas Então todo dia eu quero postar um vídeo novo Se Deus quiser vai dar certo, a internet do hotel vai ser boa E eu vou conseguir postar Então fica ligado no canal Que esse mês de agosto vai ter muito vídeo pra vocês E vídeo top direto da gringa, direto de Vegas, moleque Demorou? Então vamos pro vídeo novo de hoje Clique em gostei aí, deixa o comentário Não se esquece, deixa o like aqui embaixo pra fortalecer o canal Fechou, cuzão? Então essa semana a gente vai se ver várias vezes aí Tamo junto, vídeo novo pra vocês É nóis, valeu! Falem oi para a minha parede nova Galera, novo escritório E nova casa do Dudu A gente pegou essa casa aqui Tanto pra ficar melhor pra mim De espaço Quanto pra ele Pra ele morar aqui em Jundiaí com a gente Então a gente fez esse esquema aqui de alugar essa casa Ele vai morar aqui Aí o editor também vai dormir aqui alguns dias Quando ele quiser Tá livre pra ele dormir Então eu vou mostrar pra vocês agora a nossa nova casa do escritório E a nova casa do MC Dudu Elaine vai agora comandar o Cribs MTV De meu mundo, minha vida Vem comigo O que é essa área, Elaine? Essa área está localizada no fundo da casa Com aproximadamente 15 metros quadrados a 17 Nós temos aqui uma churrasqueira Exemplar pintada branco Churrasqueira na nossa casa E eu abri aqui um varal que eu irei usar para estender os meus cobertores Pois no apartamento não pega Verdade, né? Você vai conseguir A gente não precisa mais pegar a churrasqueira do condomínio Temos a nossa churrasqueira No nosso cantinho Aqui é a área de serviço, né? O Dudu vai pôr a máquina dele de lavar Aqui, lógico, vai ficar pra nós fazer churrasquinho Olha o tamanho do quintal Pra trazer os cachorros Dá pra deixar eles soltos aqui, galera Olha o piso dessa casa, que bonito Aqui você entra Essa aqui não é a entrada principal, né? Não Entrada principal é, lógico, por lá, né? Aqui a gente sai na cozinha Aqui tem um banheiro Banheirinho top É estilo meio antigo, tá sem luz Será que ele tava funcionando? Tá, aí, ó Banheirinho top aqui Tem até um lugar pra guardar as coisas Bonitinho, olha Toda piazinha novinha Essa aqui é a sala principal da casa Essa porta aqui a gente entra pela garagem, ó Então aqui vai ser a loja do meu povo da minha vida Tudo isso aqui vai ser loja Aí a gente vai entrar aqui, ó A gente vai trazer tudo As prateleiras pra pôr aqui Arrumar bem bonitinho Aquela mesa de embalar Aí o escritório do Silva vai ficar aqui com a mesa pra tirar os pedidos Aí a gente vem aqui e tem a cozinha Tem uma cozinha Aí, ó, linda Que o Dudu vai trazer as... Geladeira dele Tudo dele vai trazer pra cá Aí tem o segundo andar Certo? Que a Helena vai apresentar pra vocês agora Aqui a gente tem outro banheiro que tem top também Porém todo sem chuveiro Ah, é verdade Esse banheiro já é mais bonitão, ó É, esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser o banheiro do Dudu Aí aqui, ó, vai ser uma mini sala Né? O Dudu falou que vai pôr o sofá dele aqui Vai pôr um painel com a TVzinha Pra jogar um videogame Alguma coisa aqui Deixar bem com cara de casa aqui, né? Dele Aí aqui é o quarto dele, rapaziada Olha o quartão do bicho Ó Pisão bonitão Todo no grafiadinho também Olha o guarda-roupa já Ah, moleque vai reinar Dá pra até pôr uma TV aqui, ó Que louco Uma sala de edição Certo? Aqui vai ter uma salinha de edição A gente tá armando pra fazer tudo aqui Nesse quarto aqui Ou no outro E é isso, né? Começando aí uma nova... Jornada Uma nova jornada aqui, galera O porquê que a gente pegou aqui, mano? Porquê que a gente pegou nesse lugar? Vocês podem falar Ah, mas vocês estão lá já de boa Já pegaram uma vez uma casa grande e tal Mano, aquela primeira vez A gente pegou uma casa muito grande Tá ligado? Com um aluguel muito alto Então ficou ruim pra gente Aí a gente pegou esse lugar que a gente tá hoje Que é um aluguel de boa Só que o que acontece? A gente tá começando a expandir Colocar mais marcas dentro da loja No mundo e a vida Então precisa de mais espaço Outra O Dudu tá morando em São Paulo, tá ligado? Lá tá ruim pra ele, mano Tá morando sozinho Tipo, o moleque fica sem ninguém lá pra ajudar ele Então pra ele já não tá dando lá Tipo, o bagulho é emocional mesmo, tá ligado? Tá ficando muito sozinho lá Não que seja ruim, tá ligado? Dá pra viver Eu sei que dá Ele falou que dá Só que é mais um convivência E outra Ficar aqui com a gente vai ser de boa também O aluguel que a gente conseguiu negociar Não tá tão caro Então aqui também vai ser o lugar da loja Do Dudu morar E por que a gente pegou aqui também? Por causa do editor Porque eu tô pagando pro meu pai Pra ele ficar um tempo lá na casa do meu pai Que tinha um quarto livre lá Então eu tinha um custo lá Que eu vou jogar pra essa casa aqui O custo que eu tô tendo dele Então vai ficar, tipo, a gente pagando quase o mesmo valor de aluguel E o Dudu também pagando quase o mesmo valor de aluguel Até menos, né? Até menos que ele tava pagando em São Paulo Então uma coisa ajudou a outra Pra gente poder pegar esse lugar maior aqui A gente vai fazer uma sessão de quiropraxista Quiropraxia É agora, hein, galera Sessão de quiropraxia Como é? Quiropraxia Quiropraxia Com o... Você é tio do... Do Mykuts? É, tô virando tio Tá virando titio? Tá, tô virando tio Ah, ó o titio do Mykuts aí, ó E é bicicleteiro também, o cara, ó Tem até bicicletinha aqui Tem uma coluna exposta aí pra ver Vai Ai, bagosta Desenferruja a minha véia aí Chega, chega, fica aí Que isso, velho? Desculpa Que, que... É na mão? É Mano, eu não vou fazer, não Um, dois, três E vai Mano, que que foi isso, velho? Não, uma ação, mano Parecia um... Tranquilo? Ah, dá, adorei Dá, ó, né? Agora fala que tá relaxado aí Porra, eu tô sentindo mais do que eu tava sentindo Que, que as pernas Você não tá sentindo as pernas aí Não, as pernas eu tô Vem pra trás Aqui Nossa Mano, esse é o osso estralando, viado Vira pro outro lado Pra lá, tá? Isso Pode levantar, devagar Levantou errado, mas tudo bem, né? Já levantou Olha o cabelinho Não, gente É estranho, mas Nossa, o cabelo tá mole É bom? Aham A parte aqui que eu tinha reclamado pra ele Da parte de... Bem no meio da coluna aqui, né? Ele apertou assim O dedinho dele parecia uma agulha Assim, olha Você não escutou? Você escutou o barulho? Escutei Mano, assustador Eu quero ver você agora Ai, ai Relaxa Isso Deixa ele lá na cabeça Isso Deixa essa cara Relaxa, tá? Isso Tá aqui, pai Tá indo aí, mano Relaxa Isso Mano do céu Isso 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 Olha esse Morreu, mas passa bem Nossa Levanta Tranquilo Amoleceu as costas inteiras Pode levantar de lado Vira de lado Vamos ensinar o cabelo pra tá certo Vira de lado Cotovelo e mão Droga a perna pra fora da marca Isso Caralho Todo dia o certo é levantar assim, né? Todo dia Todo dia Imagina O que que é? Ó Cuidado Descendo Rapaziada do vídeo Estava indicando Pra eu fazer Essa sessão Como eu comecei a andar de baixo A galera falou Faz esquinaopraxia Que você vai se sentir outra Aí Convidado aí Pelo tio do Mike Kutz Valeu, obrigado Aqui é Itupéla, né? Itupéla Itupéla Ó, vou deixar tudo lá Na tela aparecendo aqui, ó Telefone do local Se quiser marcar o horário Tem o Instagram Itupéla Itupéla fica do lado Jundiaí Quem quiser ir Jundiaí Região, Campinas Cara, top, hein? E essa aqui foi o que? Uma sessão De iniciante Ou como é? Não, foi uma sessão de ajuste De ajuste Então, depende do caso Você complementa Com alguma outra técnica, né? É... Mas no caso de vocês Que vieram mais pra conhecer Aquidopraxia mesmo Foi uma sessão de ajuste Articular Então, eu encontrei Umas subluxações Que são os desvios, né? Mais comuns Que estão por aí E fiz a correção Que é a famosa técnica de quiroflexia, né? Nossa, top, hein, mano? Aí, Kutz, faz alguém? Faz, bem, todo mundo Isso não deixando desenrolar na bike Eu acho que ele tá andando bem É isso Então, eu acho que ele tá andando bem, galera Show de bola Vou deixar tudo na descrição aqui Pra vocês ligarem Marcar o horário Vem com ele aí Fazer aqui, ó Show de bola Isso é louco Galera, acabei de chegar De um rolê de bike agora Fiz um rolêzinho noturno Comprei uma lanterna Muito foda pra andar à noite Aí eu fui testar ela Andei 26km agora Aí, galera Andei 27km Vai, 26.9 27km Queimei 896 calorias Ganhei 22 Duas medalhinhas Ó, se você não me segue No Strava ainda É João Paulo Araújo Fonto Segue lá, cuzão Galera, depois que a gente fez aquele Aquela sessão de quiropraxia Quiropraxia, né? É Mano, eu não tô mentindo, mano Não, é sério, gente É um bagulho muito foda Filma eu aqui embaixo Galera, eu tenho Pego muito peso Mal Essas coisas assim de Como fala, amor? Quiropraxia Não, é Tuberculose Galera, eu sentava aqui, ó Lembra aquela parte que eu falei Que doía? Que assim, ó Aqui começava a arder já Eu já tinha que ficar assim Eu não tô sentindo mais nada Mano, e agora eu andei 27 caim de bike, mano Era outro corpo andando, mano Juro por Deus Corpo leve Tipo, agora mesmo, ó Se eu virar, mano Não sinto mais dor, cara Ô, o bagulho é mágico, mano Procura aí na sua cidade Quiropraxia E se você mora de um dia em região Vai lá com ele lá Que é top Vale a pena pelo menos ir conhecer, entendeu? Porque às vezes Ah, eu não vou pagar uma sessão Mas vale a pena Porque você vai sentir a diferença Ainda mais se você tem Eu também tinha pressão na lombar Mulherada Vai que é 10 Mano, é bom É bom demais Ai meu Deus O filó Não caiu E o torresminho aqui, ó Tá se recuperando Tomou obesitacil hoje Gente, ele tomou obesitacil de verdade mesmo Só que agora ele já tá melhorzinho, né Preta? Ele tá cansado Ele passou a noite acordado Tá cheio de dor no corpo O veterinário falou que fica com dor no corpo inteiro E ele falou assim que fica uns 3 dias mijando e bebendo bastante água E galera, amanhã eu vou pra Curitiba Eu e o Dudu A gente vai num evento que a gente foi convidado lá Aí vai eu e o Duduz Vamos sair daqui 3 e meia da tarde Então eu vou tomar um banho agora Já acho que vou arrumar a mala E amanhã tamo indo pra Curitiba É nóis Ai galera, tô indo pra Curitiba Tchau Vai eu e o Dudu agora dessa vez Tchau amor Tô livre Tô solteiro E ninguém vai me segurar Aleu Aí galera Vamos embarcar agora pra Curitiba Que é um fim de semana já aventura, hein Bicho Curitiba que é uma cidade muito Que a gente já tá acostumado E eu já fui 200 vezes lá Eu também A gente sempre lota os eventos que a gente fez Torres Mudei Lá nós fizemos 4 4 eventos lá em Torres Mudei Tudo lotado Hoje a gente vai no Social Mix Um evento também muito top Vai ser bem legal Vamos despachar a malinha E partiu Não cara, eu tô indo pra Curitiba agora Pegando o voo Não caiu meu cachê ainda Não, eu e meu irmão, cara É 30 mil juntos Pra fazer o evento Não, se não cair em 5 minutos Eu nem vou pegar esse voo, cara Eu tô falando sério Eu tô falando sério, vou pegar Não, vou pegar 15 mil reais pra não ir no evento E o Dudu tá indo de graça, mano Só pra vocês terem noção Porque, mano, evento rende material pro canal Você tem contato com o público e tal Pra gente é bom Mas tem nego que já Eu já fiquei sabendo Que custou 15 mil reais Duas horas de presença Eu neguei 120 mil da Coca Porque eu não bebo Coca Eu neguei 40 mil do ketchup Porque eu não gosto de ketchup É de mostarda Eu neguei 25 mil Porque eu gosto de mac Tá bom Aí, galera Daqui a pouco Tamo chegando No Coritiba Vamos, moleque Aí, ó A unha, ó Pra sempre Agora o estilo de vida Galera, vou passar o manual Pra vocês agora Como pagar de famoso No aeroporto Galera, muito fácil O dia que você quiser pagar De popstar No aeroporto Só você fazer assim, ó Fica vendo Todo mundo vai olhar Pra ver coquinha da fita Ok, ok MC Dudu É visto em aeroporto E causa tomuto É, acho que Não causou, não Acho que eu me enganei Aí, galera Chegamos em Curitiba Estamos já no hotel Aqui, já Hotelzinho top, hein E começa agora Unboxing de hotel Já começamos aqui por fora Ficou o ar-condicionado Uma varandinha Com a vista sensacional Aí você entra aqui Né O quarto Temos aqui O banheiro Um espelho Pra você se ver O lugar pra pôr a mala Uma mesinha de escritório Várias tomadas Na realidade Duas Guarda-roupa Com cofre Hum Gente Cama Aí, ó Hotelzinho Bonito Colocaram a gente aqui, hein Mano Ó, banheirão Bonitão também Espaçoso Curitiba Curitiba Social Mix Nunca nos decepciona Obrigado Galera, o Dudu Ele foi pra Ponta Grossa Ele aproveitou a mesma data aqui E foi fazer um show lá, tá ligado? Fechou um show lá Eu até ia com ele, tá ligado? Mas ele falou que vai ser show Tipo bate e volta Chegar, fazer um show e voltar Ficar no hotel lá Vou editar uns bagulho aqui do Do Meu Mundo e Minha Vida Então já estamos hospedados Aí amanhã cedo o Dudu chega E a gente vai fazer o evento Vai pro evento Vai fazer a festinha do evento também Que vai ter E já era Demorou? Mano, o vídeo novo de hoje tá acabando Mas não esquenta Que quarta-feira a gente tá de volta aqui Às 11 horas da manhã Então quarta-feira temos um encontro marcado 11 horas da manhã no canal Meu Mundo e Minha Vida Deixa o like se você não deixou ainda Deixa o comentário E se inscreve no canal Tamo junto, rapaziada Vamos que vamos